Alô, olá você, tudo bem? Estamos chegando com o Panorama Esportivo, trazendo até você as principais informações do esporte. É chegada a hora, hein? Dentro de pouco tempo, a Chapecoense estará em campo contra o atual campeão da Copa Libertadores da América, o time do River Plate, em partida que vale vaga na semifinal da Copa Sul-Americana. O jogo começa às 10 horas da noite. Como na ida o time do Oeste perdeu pelo placar de 3x1, nesta noite o Verdão precisa de uma vitória por dois ou mais gols de diferença para avançar. Se o placar se repetir, nós teremos a definição nas cobranças de pênaltis. O momento é claro, é histórico para a equipe e para poder continuar fazendo história, todos os torcedores, até os de outras equipes, estão apoiando também. Então, boa sorte para o time da Chapecoense. Hoje também é dia de decisão na Copa do Brasil. Nesta noite acontecem os jogos da volta das semifinais. O Fluminense, que venceu o jogo de ida pelo placar de 2x1, encara a equipe do Palmeiras, em São Paulo. Para a equipe carioca, um empate basta para garantir a vaga na decisão. Mas a grande questão é, Fred joga ou não joga hoje? Depois do jogo do Palmeiras, na semana passada, ao fim do jogo ele já começou o tratamento intensivo. E a gente que esteve com ele após o jogo, a gente tinha muita preocupação se ele ia estar em campo. E ele vem evoluindo a cada dia, méritos ao departamento médico, mas principalmente ao jogador, que tem mostrado uma vontade, uma determinação de estar pronto para esse jogo. Ele sabe da importância dele para o time do Fluminense. Então ele está buscando, ele não vai estar 100%, mas há um trabalho forte ainda para que ele chegue muito próximo disso. Mas é um jogador que mesmo não estando próximo do seu 100%, é um jogador importante para o Fluminense, importante para um momento desse. O Palmeiras confia na força do seu estádio para tentar reverter o placar. O time precisa vencer pelo placar de 1x0 para poder ficar com a vaga. O Verdão abriu as portas para a imprensa na entrevista coletiva, mas depois fechou as portas do treinamento. E nesse momento, só um resultado pode mudar o astral no Palmeiras. Uma vitória é a garantia da vaga na decisão na Copa do Brasil. Na Copa do Brasil, o time palmeirense terá de vencer o Fluminense. E para vencer o Flu, terá de lidar com o peso da derrota sofrida para o esporte. Ficou para trás, dirão alguns. Tudo bem, dirá talvez a torcida, se o time ao viver de fora adiante. E ninguém sabe disso tão bem quanto o lateral Egídio. A conversa nossa é de ter muita garra, enfrentar esse jogo como uma guerra. Não pode ter outro resultado, nós não vamos aceitar outro resultado, a não ser a classificação. Então, com o apoio total da nossa torcida, jogando em casa, pode ter certeza que você vai ver um Palmeiras, o time do Palmeiras é guerrido, buscando muito o jogo. Como você falou ali atrás, a gente tem certeza que a gente vai fazer gol, e a gente não leva gol. A gente não leva gol, porque nós vamos sair classificado e dar alegria completa para a torcida se classificando. A gente pode ter certeza que esse jogo nós vamos ter uma postura diferente. Vocês vão ver que esse jogo aí, nós vamos encarar ele como o jogo do ano, e que realmente é. Bom, a outra semifinal é um clássico paulista. Na Vila Belmiro, o Santos, que tem larga vantagem por ter vencido pelo placar de 3x1 fora de casa, recebe o time do São Paulo. Aliás, o Peixe chega em um momento decisivo na competição, e é atualmente entre os quatro semifinalistas, o que está mais bem visto. O que o Santos proveu nesta temporada é que a Vila Belmiro continua sendo um grande trunfo. Fora dela, o time até agora não foi o mesmo. E se a semana passada o desafio era lidar com o favoritismo, agora, além dele, o Santos tem uma vantagem de dois gols e a possibilidade de jogar em casa. Mas para o artilheiro santista Ricardo Oliveira, o Santos não muda. Seria impossível a gente fazer isso, cara. esperar o adversário por causa de uma vantagem feita no primeiro. Até porque foge da nossa característica. O Santos não sabe jogar desse jeito. Nós jogamos aqui dentro da Vila Belmiro assim, nós fomos no Maracanã contra o Flamengo, jogamos assim, contra o Fluminense jogamos assim, fomos na Arena da Baixada, jogamos assim, fomos em Itaquera, jogamos assim. É característica, não tem jeito, impossível. Nós não vamos esperar, nós não vamos passar essa confiança para o adversário, de forma alguma. Nós não vamos defender um resultado que foi feito no primeiro jogo, ainda que sabemos que é favorável a nós. Pode ter certeza, nós vamos dentro de casa com o apoio do nosso torcedor, nós vamos em busca de uma vitória, com certeza. Bom, ao São Paulo resta vencer por três ou mais gols de diferença, ou dois desde que marque pelo menos quatro, né? Diante da complicada situação que está na Copa do Brasil, o Tricolor tem ensaiado um discurso de superação. Um atacante voltando a jogar e um outro que há tempos tem sido o destaque do time. O segundo, Alexandre Pato, tem lugar garantido. Já o primeiro, Allan Kardec, é o grande mistério Tricolor. Será ele ou Luiz Fabiano? Quem certamente não estará em campo é o volante Thiago Mendes, suspenso. E depois de uma hora e meia de treino fechado, quem passou na sala de imprensa foi o lateral Bruno. O grupo está ciente das dificuldades que é jogar na Vila Belmiro, mas a gente tem grupo, sim, de fazer um bom jogo. E quem sabe sair com a classificação. Acho que não tem nada impossível, não. É lógico que está tudo a favor do Santos, mas a gente tem que chegar lá e demonstrar um bom futebol para que a gente, passo por passo, durante a partida, a gente possa, sim, fazer o resultado. Bom, Palmeiras e Fluminense, Santos e São Paulo jogam hoje a partir das 10 horas da noite. Não saia daí que logo depois do intervalo tem mais informações do esporte para você. Nós voltamos em instantes. Estamos de volta com o Panorama Esportivo e o Cristiúma deu sequência à campanha irregular na Série B do Campeonato Brasileiro. Ontem o time sofreu mais uma derrota. Foi diante do Santa Cruz, em Recife, pelo placar de 2 a 0. Com isso, o Tigre caiu para 15º lugar com 39 pontos. Sete pontos acima da zona de rebaixamento. O Cristiúma volta a campo no sábado, dia 7 de novembro, quando recebe em casa o líder Botafogo. E o que era especulado se confirmou ontem. Conforme nós antecipamos, sem as cartas de apoio, o Zico confirmou a desistência de concorrer à presidência da FIFA. Em entrevista à Rádio Globo do Rio de Janeiro, o ídolo do Flamengo revelou que não conseguiu a indicação de cinco federações para oficializar a sua candidatura. Terminava nesta terça-feira o prazo de inscrição para os candidatos ao pleito. Galinho, atualmente técnico do FC Goa da Índia, lamentou não ter conquistado o apoio das cinco federações. Apenas três deram aval para o brasileiro. O sistema foi criado ainda por Joseph Blatter para impedir que nomes de fora da FIFA se apresentassem. O ex-jogador não obteve apoio do Brasil e nem da Comebol. São candidatos Salman Al-Khalifa, presidente da Confederação Asiática, Gianni Infantino, secretário-geral da UEFA, no lugar de Platini, depois dos escândalos de corrupção. Tokio Sexwell, presidente da Ilha de Robben, da África do Sul, Moussa Bilic, da Libéria, Alibi Hussein, príncipe da Jordânia, David Nakid, ex-jogador de tríne da Tobago e Jérôme Champagne, diplomata francês. Como pode observar ali, na maioria das fotos aparece a logo da FIFA atrás, né? Ou seja, estão todos meios que envolvidos com a atual administração, o que infelizmente é uma realidade. A Copa Sul-Minas-Rio foi aprovada ontem em assembleia realizada na sede da CBF no Rio de Janeiro. A entidade não se opõe à realização da competição desde que haja algumas adequações. Walter Feldman falou sobre a Copa Sul-Minas-Rio. Estamos, nesse momento, a Assembleia Geral Extraordinária convocada pelo presidente Marco Polo para discutir a questão relativa à Liga Sul-Minas-Rio e à Copa Sul-Minas-Rio. E os senhores presidentes das federações, por unanimidade, decidiram que a CBF não se opõe à realização dessa competição, nem à eventual vinculação com a Liga Sul-Minas-Rio, desde que os elementos centrais de organização do futebol brasileiro sejam devidamente respeitados. Eu me refiro à questão dos estatutos, sejam eles de caráter estadual e nacional, bem como aqueles relativos à estrutura internacional do futebol. Como todos sabem, nós temos uma vinculação direta com a Comebol e com a FIFA, com as suas regras e disciplinamento interno, bem como um calendário que fosse respeitado devidamente desde que foi publicado a partir do mês de agosto desse ano de 2015. Aí sim, se essa competição estivesse enquadrada do ponto de vista da agenda, devidamente, sem nenhum conflito com os campeonatos estaduais, a Libertadores, a Copa do Brasil, e respeitando os elementos da pré-temporada e de direito dos trabalhadores, de tempo de 60 horas até uma outra partida, tudo isso poderia equacionar o problema e essa Copa poderia vir a ser aprovada. Nós vamos manter o nosso diálogo para que essas dificuldades possam ser resolvidas e em breve uma competição dessa qualidade possa ser aprovada em nosso país. Isso então é muito provável. Nós teremos a Copa Sul-Minas-Rio acontecendo já a partir de 2016. Meus amigos do Esporte, hoje era isso. Um grande abraço para você!